Penas e pressão E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quer ser lembrando de mim, eu não sou nada E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quer ser lembrando de mim, eu não sou nada No final de semana é sofá e paredão, chega segunda-feira, bate logo a solidão Lembrando de você, no meu coração, pensei que era forte e na verdade não sou nada E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quer ser lembrando de mim, eu não sou nada E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quer ser lembrando de mim, eu não sou tão forte como eu pensava Chora do sangue, bebê, revivir a diversão Vem respeitar, volta pra tocar, paredão No final de semana é sofá e paredão, chega segunda-feira, bate logo a solidão E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quer ser lembrando de mim, eu não sou tão forte como eu pensava E você quer ser lembrando de mim, eu não sou tão forte como eu pensava E você quer ser lembrando de mim, eu não sou tão forte como eu pensava Eu não sou tão forte como eu pensava Respeita meu prefeito rapaz Respeita meu prefeito que esse ano eu trijo de novo E eu volto nele porque ele é meu povo Sai desse empresário, corre e vem pra cá E esse ano a gente vai gritar Já ganhou, tã-tã-tã, já ganhou. Já ganhou, tã-tã-tã, lindo, tesão, bonito e gostosão. Você é meu prefeito, Renan, Zibração, Catar. Você não tá entendendo, não. Respeito meu prefeito, esse ano tem de novo E eu volto a dele porque ele é do povo Sai desse pensado, corre e vem pra cá E esse ano a gente vai gritar Já ganhou, lindo, tesão, bonito e gostosão Já ganhou, lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, tesão, bonito e gostosão Ai, ai, renas e impressão Você não tá entendendo Simbora, nega, já ganhou Vem com o renas e o cabra é seu papá Em nome de R10 Produções Eu falei que ia dormir e tarde pro forrozão Tiraram a foto minha, mas falei sou eu não Pior que nessa sorte tinha uns loibidão Vieram me perguntar se era eu ou não Era você que ia parar de beber Eu mesmo, né? Eu não Eu mesmo, né? Sai, pô? Era você dançando ainda até o chão Eu mesmo, né? O quê? Eu mesmo, né? Era você dentro do carro do fulano Eu mesmo, né? Eu não Eu mesmo, né? Sai, pô? Era você curtindo o renas e impressão Eu mesmo, né? Eu mesmo, né? Eu mesmo, né? O quê? Chora no solinho do papai Quando ela tinha uma dançã Vitória, eu gosto de vídeos E sou eu Eu falei que ia dormir e tarde pro forrozão Tiraram a foto minha, mas falei sou eu não Pior que nessas fotos tinha uns loibidão Vieram me perguntar se era eu ou não Era você que ia parar de beber Eu mesmo, né? Eu não Eu mesmo, né? Sai, pô? Era você dançando ainda até o chão Eu mesmo, né? O quê? Eu mesmo, né? Era você dentro do carro do fulano Eu mesmo, né? Eu não Eu mesmo, né? Sai, pô? Era você curtindo o renas e impressão Eu mesmo, né? Eu mesmo, né? O quê? Ah! As galançando em Renas e impressão DJ Peppa gravando tudo ao vivo E chorou E chorou E chorou E chorou Chama Tu Anas e impressão Estado lunar preenche o estado Com uma maré que entra estar Sabendo de vários Esse é o lugar de fogo e terra e ar Estado solar de luz a entrar Terra e mar te agravidar Sou o sol e sinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Interestelar Sou o mundo dentro e ao redor De estrelas com os feitos são o menor Tempo infinito Cosmos em atrito Indefinidos ciclos são o maior Sigo nesse espiral reverso Espaço livre imenso Céu deserto Infinito seja Cedo ou tarde esteja Perto e longe desse universo Eu na minha casa E você do lado Sinto no seu cheiro Eu vim logo pro quarto Vim bater uma vontade De te abraçar O clima é escapou Misturo, fogo, terra e ar Todo mundo dentro e ao redor De estrelas com os feitos são o menor Tempo infinito Cosmos em atrito Indefinidos ciclos são o maior Sigo nesse espiral reverso Espaço livre imenso Céu deserto Infinito seja Cedo ou tarde esteja Perto e longe desse universo Eu na minha casa E você do lado Sinto no seu cheiro Vim logo pro quarto Vim bater uma vontade De te abraçar O clima é escapou Misturo, fogo, terra e ar Todo mundo dentro e ao redor De estrelas com os feitos são o menor Tempo infinito Cosmos em atrito Indefinidos ciclos são o maior Sigo nesse espiral reverso Espaço livre imenso Céu deserto Infinito seja Cedo ou tarde esteja Perto e longe desse universo Apoca no paredão Apoa que é o Fim C10 Tiaguinho C10 Senhor e Senhor e Senhor Môrneia C10 Renas e Brassos Bom dia princesa, o palco sentindo a Glock Todos que desejam realiza firme forte Sei que tu se amarra com a dovinha já de bote Até pergunto quem é o dono da pote Já tá começando o dia, vai postando uma fotinha Vai postando um videozinho e vai dando um bom dia Em homem você senta, em homem não se confia Em homem você senta, em homem não se confia Bom dia princesa, o palco sentindo a Glock Todos que desejam realiza firme forte Sei que tu se amarra com a dovinha já de bote Até pergunto quem é o dono da pote Bom dia princesa, o palco sentindo a Glock Todos que desejam realiza firme forte Sei que tu se amarra com a dovinha já de bote Até pergunto quem é o dono da pote Menos e braços, tem que respeitar, tem que respeitar Sente a pressão, nos bairros, e chorar Já tá começando o dia, vai postando a podinha Vai postando o videozinho e vai dando um bom dia Em homem você sente, em homem não se confia Em homem você sente, em homem não se confia Bom dia princesa, por favor sente na dog Todo seu desejo realiza, a firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até quando tudo, quem é o dono da bosta Bom dia princesa, por favor sente na dog Todo seu desejo realiza, a firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até quando tudo, quem é o dono da bosta Alô René Saldinho Só o tomotinho DJ Emanuel Renan Zivese Isso é isso E aqui na favela, hoje vai ter putaria Pronto aqui na base, com mais amiguinha Vou te pegar alongado de mochila e de radinho Novinha safada, vou te levar pro escurinho Aqui na favela, hoje vai ter putaria Pronto aqui na base, com mais amiguinha Vou te pegar alongado de mochila e de radinho Novinha safada, vou te levar pro escurinho Vem te levar pro mal caminha, com mais amigas, com mais amigas Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai com as coisas que não te via Muita putaria, putaria, putaria Que tão gostando pra dela, pra você pintar cortinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha E aqui na favela, hoje vai ter putaria Pronto aqui na base, com mais amiguinha Vou te pegar alongado de mochila e de radinho Novinha safada, vou te levar pro escurinho E aqui na favela, hoje vai ter putaria Pronto aqui na base, com mais amiguinha Tô de pente alongado, de mochila e de radinho Novinha safada, vou te levar pro escurinho Vem te levar pro mal caminha, com mais amigas, com mais amigas Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai com as coisas que não te via Muita putaria, putaria, putaria Que tão gostando pra dela, pra você pintar cortinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha Vê as impressões, e sorona, dá pra tocar no paredão Eu que sempre tive alma de pirata Por camas perigosas sempre naveguei Eu encontrei até várias sereias Todos os encantos, mas nunca me apaixonei E cheguei a pensar que tinha o coração beijado Até ela chegar com a chave no cardeado Mas quem é que resiste a um corpo tatuado Pinsenou um brilho, bronze da cor do pecado Essa sereia não canta, geme no ouvido Ai, ai, bota vai, toca pra contigo Ela me enfeiteçou quando a rapa balançou Nas ondas do seu corpo o pirata náfragou Essa sereia não canta, geme no ouvido Ai, ai, bota vai, toca pra contigo Ela me enfeiteçou quando a rapa balançou Nas ondas do seu corpo o pirata náfragou Eu que sempre tive alma de pirata Por camas perigosas sempre naveguei Eu encontrei até várias sereias Todos os encantos, mas nunca me apaixonei Cheguei a pensar que tinha o coração beijado Até ela chegar com a chave no cardeado Mas quem é que resiste a um corpo tatuado Pinsenou um brilho, bronze da cor do pecado Essa sereia não canta, geme no ouvido Ai, ai, bota vai, toca pra contigo Ela me enfeiteçou quando a rapa balançou Nas ondas do seu corpo o pirata náfragou Essa sereia não canta, geme no ouvido Ai, ai, bota vai, toca pra contigo Ela me enfeiteçou quando a rapa balançou Nas ondas do seu corpo o reinozinho náfragou Lenazinha pro pai Pedra do pecado Pinsenou um brilho, 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 brilho Caralho de Morreiro, brilho, 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 brilho Mariana terminou, Mariana foi traída, Mariana superou Olha que agora ela só quer sair com as amigas, só quer bagaceira Farrar todo dia, a culpa é do ex que abandonou Se toca o solinho, ela toca o terror Vai, chama, toca o solinho, toca o solinho E eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite, Mariana é o furacão E eu disse copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite, Mariana é o furacão E Mariana namorava, Mariana terminou Mariana foi traída, Mariana superou Olha que agora ela só quer sair com as amigas, só quer bagaceira Farrar todo dia, a culpa é do ex que abandonou Se toca o solinho, ela toca o terror Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite, Mariana é o furacão Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite, Mariana é o furacão Toca, toca o salinho Que ela tava com o terror Vai, fechava, vai Renan Zibressan, sempre linda Paulinho Vaqueiro Renan Zibressan É a raiz Sou um vaqueiro desmantelado Acostumado em vaquejada E a patricinha lá da cidade Veio se jogar pro meu lado E elas tentam me domar Igual meu dedo bruto E mais sou conhecido por Vaqueiro vagabundo Chama! Vagabundo, cara de puto Quer namorar não vale nada Mas me maceta de um jeito único Por isso que eu perdoo tudo Mas me maceta de um jeito único Por isso que eu perdoo tudo É a raiz Sou um vaqueiro desmantelado Acostumado em vaquejada E as patricinhas lá da cidade Veio se jogar pro meu lado Elas tentam me domar Com meu jeito bruto Mas sou conhecido por Mas sou conhecido por Vaqueiro vagabundo Vagabundo, cara de puto Quer namorar não vale nada Mas me maceta de um jeito único Por isso que eu perdoo tudo Vagabundo, cara de puto Quer namorar não vale nada Mas me maceta de um jeito único Mas me maceta de um jeito único Por isso que eu perdoo tudo Aí vem na bunda do protetor sensacional Vem paulim vaqueiro Vem renas impressão Vem renas impressão Respeita, tenta, bebê Vem renas impressão Vem renas impressão Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Volta pra tocar no varedão, bebê Isso é o ano Renan se falou pra mina A mina falou pro botão E lançamos mais um beat Pra tocar no varedão Mais um hit que é chiclete A dúvida de do ano Renanzinho tá lançando Eu tomo Varido Mexicano Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Abarrou, tu vai embaixo Renanzinho é cope Serra pra rajada, tem que respeitar E chorou, hip-vídeos O Renanzinho falou pra mina, mina, falou pro montão Que lançamos mais um beat pra tocar o paredão Mais um hit, que é chiclete, a novidade do ano O Renanzinho tá lançando um passeio do mexicano Arriba, abarro, arriba, abarro, arriba, tu vai em cima Abarro, tu vai em baixo Arriba, abarro, arriba, abarro, arriba, tu vai em cima Abarro, tu vai em baixo Arriba, tu vai em cima Abarro, tu vai em baixo Arriba, tu vai em cima Abarro, tu vai em baixo Tem que respeitar, bebê Para, arredom, pega ação E chorou, hip-vídeos É o nosso invenção Chama E chorou, hip-vídeos Em lá em baixo Chora, vem cá elli Rinas impressão Meu parceiro Lê seu sofoleno Joga de pau Rio Valeu meu parceiro Rinas impressão Venas impressão Esse é sucesso, viu? Vem cá Botas Hu Botas pra tocarädá Chora, minha filha Bet U Ela chegou diferente, com o olhar envolvente Me deixou passando mal, ela é fora do normal Sabe seduzir com sujeito natural Tem cara de golpe, ela é sensacional Eu fiquei maluco quando ela piscou pra mim Já imaginei a cena, ela ficando em mim Pode até ser golpe, mas não tô nem aí Só quero um lance envolver um lance Ela chegou diferente, com o olhar envolvente Me deixou passando mal, ela é fora do normal Sabe seduzir com sujeito natural Tem cara de golpe, ela é sensacional Eu fiquei maluco quando ela piscou pra mim Já imaginei a cena, ela ficando em mim Pode até ser golpe, mas não tô nem aí Só quero um lance envolver um lance Chora avec uma luz Perde r Eitheram À não por vai sair, por você a tua pessoa que vai morrer? Nogel, mais fora do normal Estou com o olhar envolvente Chora avec uma luz Chora avec uma luz À não por vai sair, por você a tua pessoa que vai morrer? À não por vai sair, por você a tua pessoa que vai morrer Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de fazer A gente mora pertinho, até mesmo dedê Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer Pô, da onciária parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma boca e boca Da onciária parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma boca e boca Pô, da parede, pô, da parede Pô, da onciária parede, pô, da onciária parede Sem parar Vem correndozinho, que nem seu papá Tem que respeitar A rena pegação Isso é o meu fim Chama Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até mesmo dedê Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer A onciária parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma boca e boca A onciária parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma boca e boca Pô, da parede, pô, da parede, pô, da pô, da pô, da pô Bota a mãozinha na parede e vai Pô, do bando, bora, sem parar Pô, do bando, bora, sem parar Menos e pressão O som vem comendo o seu guarda Em nome de Ailhas Produções Menos e pressão Volta pra tocar no paredão Vai, vai, vai Chama na pressão Deixa de putaria, olha, já tá pegando fogo Hoje eu vou querer, vou te pegar bem gostoso Traz um extintor, que tá muito calor Tu calaram meu vida, porque tu sempre sonhou Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é um extintor É o que? Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é um extintor Menos de pressão, eu vou te ouvir Me chorou, fizeram caririm E status de vaquejada Deixar de botaria, já já tá pegando fogo Hoje eu vou querer, vou te pegar bem gostoso Traz o extintor, que tá muito calor Falar no meu ouvido, o que tu sempre sonhou Ai, 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 você me dá muito calor A minha chapa é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chapa é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chapa é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chapa é o incêndio e teu pau é o extintor E a saudade bate sem você do lado Uma taça de fim numa noite acordada Me lembrando dos momentos que a gente viveu Acordando todo dia sem você e eu Eu abro o WhatsApp e você tá online Eu mando mensagem e você diz mais tá E desprezando todo amor que a gente viveu Eu olhei pro meu futuro era você e eu, bebê Amor, faz tanto tempo que eu não te vejo Acumulo, quero matar meu desejo Me afogar na força desse teu amor Amor, quando cê tá longe o meu peito chora Quando cê tá perto o medo vai embora Sinto tanto falta desse teu amor Me atende por favor Penas de impressão Tem que respeitar Botando arrombadora Arrumbando tudo Aí depressão, bebê E alô, faz tanto tempo que eu não te vejo Agora eu quero matar meu desejo Me afogar na fonte desse teu amor, bebê Amor, quando cê tá longe o meu peito chora Amor, quando cê tá longe o meu peito chora Quando cê tá perto o medo vai embora Eu sinto tanta falta desse teu amor, bebê Amor, faz tanto tempo que eu não te vejo Acumulo, quero matar meu desejo Afogar na força desse teu amor Amor, quando cê tá longe o meu peito chora Quando cê tá perto o medo vai embora Sinto tanto falta desse teu amor Me atende por favor Penas de impressão Tem que respeitar Tem que respeitar Status de vaquejada Que chorou Ô musica A minha balada só acaba Quando a gachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto a mina E depois da gachaça E depois da gachaça E depois da gachaça E depois da gachaça E minha galera, minha moça, minha turma, meu povo Tem mulher boa, gira duas coisas lindas no salão Ai, bora, afina o chapéu Essa moda rocha, mexa Eu vou perguntar, levante a mão E minha cerveja E depois da gachaça 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 E chorar E a minha balada só acaba Quando a gachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto a mina E depois da gachaça E depois da gachaça E depois da gachaça E depois da gachaça E minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão É mulher boa, vem da tua, doce, a vida no salão Porra da fina chapéu, essa moda rocha mesmo Eu vou perguntar, levanta a mão E quer cerveja E depois, e depois, e depois E depois, e depois E depois, e depois E chorou, e chorou, e chorou, e chorou as impressões E depois, e depois 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal